O Luiz nunca deixa a data passar em branco e já sabe o que vai levar para a pessoa amada. Principalmente o vinho, né? Para passar dois. Mais um kitzinho e um porta-retrato para lembrar. E uma surpresa, claro, né? Posso revelar. O Lucas namora há três anos e vai apostar em um perfume para a namorada. Como eu estou em dúvida, eu venho no que é certeiro, que é cosmético. Geralmente, todo mundo gosta. Com a data se aproximando, o movimento nas lojas já aumentou. E os anúncios de promoções estão por toda parte. Na loja de cosméticos, os campeões de venda são os kits com 20% de desconto. Roupas masculinas e femininas também estão entre as opções mais procuradas. Essa loja está apostando no romantismo. O cliente que vem aqui, além de poder encontrar um presente, pode fazer uma homenagem à pessoa amada. Aqui nessa cortina de corações, pode deixar o nome. A gente queria fazer uma vitrine interativa. E a gente pensou alguma coisa que fosse simples e fácil. Então, a cliente vem e ela escreve o nome dela e do marido, namorado, do crushzinho que ela tem. E ela marca essa pessoa nas redes sociais. E isso é uma brincadeira super gostosa, porque isso vai tomando uma amplitude maior. Na loja, as peças remetem ao romantismo. Uma blusa de coração. Quem quer uma blusa de coração feliz assim, né? Então, o namorado que passa, eles passam aqui e apaixonam por essas peças. Mas atenção! Uma pesquisa do Procon alerta para a variação de preços de um mesmo produto em lojas diferentes. Pode chegar a 366%. Foram pesquisados 77 produtos em 23 estabelecimentos na capital. O aumento médio do ano passado para agora também foi muito grande. Em relação às flores, esse aumento médio anual chegou a 78%. E em relação aos perfumes importados, esse aumento foi de 71,45%. A data é a terceira melhor para o comércio durante o ano. E segundo a Confederação Nacional do Comércio, deve ter um crescimento de 29,4% em comparação com 2020, alcançando 1,8 bilhão em vendas nas lojas físicas. A gente sabe aí que desde o início do ano, a maioria das reclamações feitas nos Procons foi em relação a compras pela internet. Então, se essa compra vai ser feita pela internet, muito cuidado. Não esqueça de imprimir cada uma das etapas da compra. Na hora de inserir os dados de pagamento e os dados pessoal, verificar se o ambiente é seguro, se tem um cadeadinho ali fechado no canto do monitor. Mas a psicóloga deixa a dica. Não é preciso gastar para demonstrar o amor no dia dos namorados. Escreva uma carta, grave o vídeo, se declare, declare o quanto essa pessoa é importante. Simplesmente, às vezes, passear de mãos dadas num parque, num jardim público. Que isso seja símbolo do amor de vocês. Lembra, a gente não precisa gastar para amar.